Você curtiu passar lá pela casa mais vigiada do Brasil, Big Brother, BBB? Conta pra gente, como é que foi esse rolê? Em Parts, eu amei. Em Parts, eu... Claro, sabe? A gente passa muito perrengue lá dentro, né? Tipo assim, eu não sou acostumada a dormir com 19 pessoas, uma galera daquela, né, aquela barulheira toda. Cada um com uma personalidade diferente, que o Boninho vai lá e coloca a gente com a galera bem doida. E bate o porte, bate o porte, e a galera faz barulho, né? E a luz não apaga, não... E vai escovar... O teu tinha pia dentro do banheiro também? Dentro do quarto? Tinha dentro, tinha um banheirinho dentro do meu quarto. O povo reclamava muito que eu ia sempre escovar o dente, eu deixava o barulho do dia. Inclusive, um dos perrengues lá dentro é a falta de higiene da galera, né? A colaboração de higiene pessoal da galera aí. Na tua edição também teve? Com certeza. Na minha teve bastante também. Inclusive, eu nunca falei isso, nem sei se eu posso falar, não tá no meu contrato. Conta pra gente, conta pra gente. Aquela nojeira, né, meio? Porque eu nunca vi tomar um banho, e cair tanto cabelo no chão, a pessoa não tem capacidade de ir lá juntar o cabelinho e jogar fora. Não tem. Né? Dentro do banheiro lá também, aquela coisa... A pessoa joga dentro da privada, o trem espirra pra cima, fica tudo espirrado. A galera, não pode, tá limpando? Pode, tá limpando. Essa é a Nayara. Gente, agora vamos conversar sobre o nosso perrengue. Vamos continuar essa conversa aqui que a gente tá tendo, né? Eu quero saber a sua opinião sobre alguns assuntos, assim, sabe? A gente vai fazer uma brincadeirinha agora aqui. Bora. Vamos lá. Eu vou falar aqui algumas situações e a gente vai escolher o lado que a gente quer ficar. Tá. Entendeu? Qual é o menos pior, assim? O menos pior, vai. Tem o ruim, tem o muito ruim, tem o menos pior. E o menos pior? Tem três opções ali, a gente escolhe. A gente vai... É aquela brincadeira. Você tá aqui paradinho, né? Aí, boom, eu quero... Ah, aquela trendinha. É, entendi. Isso. Vamos lá. Eu não sei o quê. Eu gosto dessa aqui. Eu vou pra cá, entendeu? Entendi. Pra cá. Você tá pronta? Pronta. Nanacita. Nanacita. Tô pronta também. Vamos lá. Vamos pra primeira. Não tô enxergando nada. Deixa eu ver. Escutar... Vamos lá. Escutar... Vou vir um pouquinho mais pra frente. Tá direitada, porque olha só, eu não tô conseguindo ler. Escutar desaforo no jogo da Discordia ou limpar o banheiro da casa? O que que é pior? Valendo. Não, o que que... Meu Deus. Aqui, aqui... Ai, meu Deus. Limpar o banheiro? É? Não. Escutar desaforo. Odeio ouvir desaforo dos outros. Não... Não, mas a gente tá no desaforo. É, eu prefiro... Eu prefiro... Você prefere limpar ou desaforo? Ai, confusa, menina. É, né? O que que você prefere? Eu prefiro limpar o banheiro que eu ouvi desaforo. Vai, vai lá. Eu não vou ouvir... Eu vou ouvir desaforo. Não, eu prefiro limpar. Eu vou ouvir desaforo. Mas vai escutar também. Entendeu? Porque limpar banheiro eu não gosto muito mesmo, não. Prefiro limpar o banheiro. Próxima, vamos pra próxima. Vamos pro meio. Meio. Meiuca. Meu Deus, tá muito confuso. Tá muito confusão. É. É. Ficar 24 horas no castigo do monstro ou ouvir a galera cantar desafinada? Cadê, meu Deus? É aqui. Quase que eu desisti do programa, quase sei também. Adoro monstro. Ondei, monstro. Amo monstro.